Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 E hoje a gente vai começar com o Immersive Indyneer e também vamos fazer a poção que dá visão além do alcance pra gente Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom, é isso mesmo galera que vocês ouviram, a gente vai começar com o Immersive Indyneer Como eu falei pra vocês, o foco dessa série vai ser dois mods, a gente vai mexer com todos praticamente Mas dois mods vão ser o top da balada, que são o Create e o Immersive Indyneer Por que Raul, você quer fazer isso? Porque eu sempre quis jogar com o Immersive Indyneer e também com o Create Que é um mod novo aí que saiu, me chamou muita atenção Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a mexer com o Immersive Indyneer primeiro Porque eu quero semente de clay, a gente tem o Mystical Agricultura aqui também, certo? Só que a gente precisa do Garden Crochet pra poder fazer muita semente de clay Bom galera, a gente vai começar com o Immersive Indyneer e depois a gente vai pular pro Mystical Porque a gente quer semente de clay, cara E pra começar com o Immersive, a gente precisa do livro Então bora fazer o livro lá galera, pra gente ver como é que mexe nesse mod Bom, vamos lá galera, a gente precisa Immersive, a gente precisa daquele livro E esse livro vai dar pra gente tudo que a gente precisa Deixa eu colocar minha roupinha aqui que eu tô com frio, mano Vamos ver o que a gente precisa começar Update News, Overview e Resource, Introdução Esse martelo, eu acho que eu já tenho Pronto, já temos o martelo Começamos bem já, hein? Martelão e a chave de feno Precisa da chave Two Rod? Bom galera, aqui ó, colocando dois ferros no formato do Stick A gente faz a Two Rod E o outro Craft a gente consegue com o Stick normal E duas barras de ferro no formato do Stick Pronto, já temos duas ferramentas Que a gente precisa pra mexer e interagir com tudo Espero que agora a gente já esteja no grau Bom galera, a primeira coisa que a gente vai fazer É esse Coke Brick A gente precisa de mais ou menos 27 dele Então é na mão já, a gente tem 30 Core Brick Certo, deixa eu conferir aqui que se eu não me engano É 27 que a gente precisa Vamos lá, vamos fazer aqui em cima Certo, eu sei Tá mó chato esse negócio de ficar subindo e descendo Logo, logo a gente vai sair dessa casebre aí E vamos morar lá em cima, galera Eu não quero destruir essa vila, tá ligado? A questão é essa Se vocês olharem no mapa aqui A gente tem bastante lugar, ó A gente tá aqui, ó A gente tem toda essa área aqui, ó Pra fazer nossa fábrica Toda essa área verde desmatada, tá ligado? Antes de chegar nessas florestas aqui, ó Esse aqui tá limpo Ó, tá limpo É que eu não consigo voar Mas tá limpinho, tá ligado? Não tem nada Ah, tem as montanhas ali Não tem problema A gente faz em cima da montanha Faz escadas Não tem problema nenhum Vou colocar aqui 3x3 Olha que bloco bonito, cara Bonito demais Esse martelinho Ó, que beleza Que maravilha Aí, legal, hein Eu sempre usei esse treco aqui Mas nunca tinha feito Eu sempre usava o dos outros, cara Raul, você é muito sem vergonha, né, gente? Porque eu tô com 30 anos Eu não aguento trabalhar Eu não trabalho mais, né? Bom, vamos lá Esse cara aceita de tudo, né, mano? Então vamos pegar aqui umas madeirinhas Vamos ver se ele aceita Eu acho que ele não aceita, não Mas, em todo caso Deixa eu ver Aceitar Vamos ver se ele aceita esse aqui Só madeira bruta Faz aí um pouco de... Esse cara aqui, ele vai fazer... Qualcook E o Kriosot Oil Que é o que a gente precisa Pra conseguir fazer essas madeiras aqui, ó Certo? Com essas madeiras a gente fazer a mesa do mod Pronto, galera Já saiu um baldezinho pra gente Certo? Deixa eu até pegar mais madeira aqui Aqui, ó A gente vai fazer essa Treaded Wood Planks É isso E depois, conforme for saindo aqui A gente vai fazer o resto O que a gente quer? Que é esse aqui, ó Engineer Workbench É esse aqui que a gente precisa, certo? Fazer mais dois gravetinhos Agora sim a gente tem a mesa do mod Vou colocar ela aqui do lado Aqui, ó Ó Essa mesa aqui é que a gente vai conseguir fazer Tudo a partir dessa mesa, galera Mas, a gente vai deixar o imersivo de lado Agora a gente vai pro mod Que a gente precisa muito de minerar E conseguir mais mineros E a gente vai pro mod de poções Então vamos voltar lá pra casa Galera, a gente vai entrar no mod Chamado Potions Master Esse mod, o que ele faz? Ele tem poções Que nos permitem Ver através das paredes Usar o X-Ray O famoso comando X-Ray Só que no Survival Faz a gente ver através das paredes Só aquilo que a gente quer ver Por exemplo Se a gente quiser achar diamante A gente faz a poção de diamante E ele vai aparecer pra nós Só o diamante Através das paredes Vamos fazer aqui A primeira coisa que a gente tem que fazer Obviamente É o negócio de poções Pronto Temos aqui o nosso Brewing Stand Aqui a gente vai precisar de Blazer Rod Certo? Facinho Isso aqui você já sabe Estou careca de saber, né? A poção que a gente quer É essa daqui, galera De diamante Pra gente achar justamente o diamante Mundane E aí a gente vai fazer a Diamond Diamond Mundane Faz com qualquer um desses itens Bom, vamos fazer com isso aqui mesmo Gente Vamos fazer com o olho de aranha mesmo Tá tranquilo Certo? Vamos encher essas garrafinhas de água E a gente vai colocar essas três aqui E elas já vão começar a trabalhar Elas vão virar Mundane E aí a gente vai precisar Diamante em Pounder E pra fazer isso É só a gente fazer isso aqui Vamos lá Vamos fazer aqui, ó Essa ferramenta O Paste, né? A gente precisa também Desse Mortar Fazer o Mortar Beleza Agora tudo que a gente precisa É um Dima Vamos ver se dá certo Aqui bota a Paste Bota o Mortar E bota o nosso querido diamante Isso aqui é a receita Que a gente faz, por exemplo No Ark E em vários outros jogos De Survival É esse tipo de receita Que a gente faz Muito fácil Muito simples, né? Agora pra fazer esse cara aqui É só esmaltar E pronto, galera Saiu aqui as poções, ó Cinco minutinhos Certo? Vou pegar essas poções Vamos passar a mão aqui Na nossa Miley Gad Devidamente recarregada E vamos minerar, galera Quero mostrar pra vocês Esse treco aqui, mano Que é muito maneiro, cara Ó, os corredores Sombrios como sempre Né? Eu que não jogo na versão beta, mano É muito provável Que o Herobrine apareça Na versão beta Nesses corredores Vamos tomar uma poçãozinha? E vamos procurar Diamantes Ó Ó Ó Meu Deus do céu Eu não creio Será que é mesmo, gente? Meu Deus do céu X-Ray X-Ray Meu Deus do céu X-Ray No survival, gente Meu Deus do céu A gente vai conseguir Esses diamantes rapidão, velho Olha isso, mano Olha isso, cara Meu Deus, mano Que animal, galera Que incrível, cara Mano Tem que ser rápido Tem que ser rápido Porque só tem 5 minutos Cadê o resto? Bora Olha Ah, não Esse mineral aqui Eu acho que eu já peguei Vambora, vambora Vambora Vamos chegar nessa 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 jazida aqui De De Dima Olha que maravilha Nossa 5 minutos 30 diamantes Nossa, tem mais Vamos lá Vambora Vambora Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Caraca, galera Isso é muito bom, cara Ainda bem que a gente tem Essa arma aqui, né Pra minerar Porque se fosse na picaretinha A gente não ia nem aproveitar Esses 5 minutos Pega todos os diamantes Precisa de muitos diamantes Agora vocês vão ver Como é que vai ficar Esse negócio aqui, cara Eu nem vou tomar Outra poção, gente Eu vou tomar Vou pegar os dois Blocos de diamante Que eu preciso Só com essa poçãozinha Só Cadê? Deixa eu fechar esses caminhos Se não depois eu me perco, né Vamos lá Vamos lá Cadê? Opa Opa Nossa senhora Olha que maravilha, cara Nossa Mas rapidinho, galera Olha o tanto de diamante, mano Vai lá Vai lá Abre lá Ah, acabou Que tinha mais, mano Vamos voltar Vamos voltar a fazer o upgrade A gente vai voltar aqui Mais louco ainda E a gente ainda tem Duas poção, velho Meu Deus Vamos lá, galera O que a gente quer fazer? A nossa mineradora já tem Upgrade de eficiência Do... Deixa eu colocar aqui Pra gente ver Ó A gente já tem tier 5 Tá ligado? Que é o máximo tier 5 É o máximo que tem Só que isso aqui não é o que a gente quer A gente quer esse upgrade aqui, ó Certo? Pra isso a gente vai ter que fazer um blank module Pronto Conseguimos Tá aqui nosso upgrade Outro upgrade que eu quero fazer Tem esse de energia Eu não quero fazer Esse aqui é o de light Vamos ver como que é o de light O problema é que todos eles precisam desse blank upgrade, cara Esse que é o problema, tá ligado? Vamos fazer um desse aqui Certo? Que puxa as coisas pra nós E o próximo upgrade Eu acho que eu não vou fazer mais nenhum não, galera Não quero Eu quero só esses dois aqui Depois a gente vai fazer fortune Pra gente duplicar nossas coisas, certo? E é isso Agora a gente vai vir aqui nessa máquina E vamos colocar esse upgrade E esse outro upgrade Certo? Olha lá Ela tá com os três E agora vocês vão ver Esse monstria em ação, galera Mano, deixa eu ver se eu faço outra bag, cara Porque vai ser tanta coisa Tanta coisa Que vocês não tem noção, velho Edit visual Fade Shrink Fade Quero fazer um raio roxo Um roxo da cor da twitch Precisa um mod Não, não precisa Ó, vamos pra cá Que é uma parede que a gente ainda não pegou Vamos lá Olha isso aqui Olhem pra isso Meu amigo Isso é mineração de respeito Caraca, velho Olha pra isso O martelão do Tinkers ficou pequeno O martelão do Tinkers era menino Olha isso Caraca Isso porque o range dela tá baixo Tá ligado? Porque eu não quis fazer upgrade, mano O upgrade do range dela tá baixo Agora a gente vai tomar a danada E olha aí E a gente nem tá na camada dele, mano Tá nem na camada dele Olha aí Já venho já Não sei nem pra onde foi Mas já venho Já venho já, ó Vamos lá Vamos pegar Vamos pegando Vamos pegando Vamos chegando Vamos chegando que Eu nem sei Só sei que foi assim, mano Próximo Os próximos episódios, galera A gente vai fazer a poção de netherite, galera A gente vai lá no nether Com essa mineradora Eu queria fazer esse upgrade primeiro Pra gente poder ir no nether Com uma mineradora boa, né, galera Porque ela sozinha é meio ruim Agora não Agora a gente tem uma mineradora boa A gente vai pegar netherite Vai lá Vai fazer muita netherite, cara Muita mesmo Galera Vocês viram aí, ó Em menos de 5 minutos Que foi o que durou a poção Olha o tanto de item que a gente pegou, cara Imagine se minerar por horas, hein Então é isso O episódio de hoje vai ficando por aqui Eu mostrei pra vocês É uma poção de mineração A gente vai fazer outras Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu